Olá, estamos começando mais um Endorfina e esta semana a gente vai conhecer a história do multi-atleta Marcos Leite que se prepara para o campeonato mundial de jiu-jitsu que acontece ainda em 2021 na Califórnia. Marcos Leite coleciona medalhas e troféus. Olha só, em sua longa carreira pelos tatames, tem 10 lutas e 10 vitórias. É isso mesmo, ele é multi-atleta, lutador de jiu-jitsu, judô e krav maga, uma arte marcial israelita voltada para a defesa pessoal. E não para por aí, é professor e músico. Ele tem a história. Marcos Leite, além de atleta de jiu-jitsu, cheio de medalhas, ele coleciona medalhas e muitas vitórias. Ele também é músico, artista plástico e professor. Nós estamos aqui na casa dele, vamos bater um papo com ele, primeiramente sobre o esporte, porque o Endorfina é esporte puro. São 10 medalhas. Conta para a gente como que isso tudo chegou para você. Foi muita luta até consegui-las? Sim, sim. É porque nada é fácil, né? Tudo que vem de vitórias não chega assim de mão beijada. Ainda mais esse campeonato que eu participei, que é o campeonato da CBJJ, que é a Confederação Brasileira de Jiu-Jitsu. Não tem ninguém despreparado. Os caras que vão para lá para lutar já vão a fim de ser campeão. Não existe aquela história, vamos chegar, vamos participar. A intenção deles não é essa, né? Todo mundo quer ganhar. Quer ganhar. Fala um pouquinho sobre cada uma. Você falou que participou de campeonato aqui em Campos, teve em Búzios, teve um campeonato internacional em Teresópolis. Isso. A Copa Internacional em Teresópolis foi uma das copas mais duras, porque é a Copa Internacional. Já está dizendo, vem vários atletas de fora do país. Tinha atleta italiano, tinha atleta argentino. Então, são os caras com técnicas diferentes e que você... Até admirável, né? Porque o Brasil é que está levando os professores para ensinar lá fora o Jiu-Jitsu brasileiro. E os caras estão pegando mesmo as técnicas e executando com excelência. Mas mesmo assim a vitória foi sua. Ah, lógico. E você treina muito? Como é que é a sua rotina de treinos e preparos? É, isso... Eu vim de pai com disciplina militar. Então, meu pai dizia que há tempo para tudo se você tiver disciplina. Então, a disciplina é a alma. Eu acordo cinco, eu dava aula em São Francisco, né? Uma cidade próxima aqui, em Guaxindiba, quase na divina do Espírito Santo. Aí já voltava com o kimono na bolsa, direto para a academia, treino. Depois do treino, dava aula de noite na escola municipal. E de quinta a domingo, eu já estava na estrada tocando, viajando com as bandas. Antes do Jiu-Jitsu, porém, você treinava Judô? É, eu ainda treino Judô, mas não com tanta intensidade. Eu... O Judô e o Jiu-Jitsu são dois leões, né? Andam juntos, mas o Jiu-Jitsu é minha paixão número um. E o Judô chegou como na sua vida, inicialmente? Ah, o Judô chegou porque eu gostava de assistir a Olimpíada. E aí o Judô já era uma modalidade que estava dentro das Olimpíadas, né? E eu ficava encantado com as quedas, e aí o Judô, eu entrei no Judô. Aí, logo em seguida, depois foi o Jiu-Jitsu. Jiu-Jitsu, você falou que teve a ver com o seu filho. Isso, o Jiu-Jitsu, o Beethoven, né? Que é meu filho. O Beethoven, ele me fez um desafio. Vamos bater no Paroímpa? Se eu perder, eu vou pro Judô. Se você perder, você vai pro Jiu-Jitsu. Se eu perdi, eu fui pro Jiu-Jitsu. Seu filho te ganhou, então, hein? Ele ganhou. Não é fácil ninguém te ganhar, não, mas seu filho te ganhou. Ele ganhou. No Paroímpa. Ô, Marcos, vamos falar um pouquinho da sua carreira de artista plástico, de professor e de músico também, né? É, a música entrou na minha vida porque eu tinha um pai que me levava para as fila harmônica, né? E eu venho também de família com tradição na música, né? Eu tenho... A Isa, de Voz Brasil, é minha sobrinha. Olha! Então, a minha família toda vem com tradição na música, vários tios, né? Tem um circuito em Salvador que se chama Circuito Batatinha, também é um tio meu. Então, eu cresci ouvindo boa música. Eu cresci na casa que eu frequentava, era Gilberto Gil, junto do meu tio, com o Ponte. Chique, hein? Tira onda mesmo. Aí não tem como você ser ao contrário disso aí tudo. Você também já tocou na banda El-Chan? É, se eu toquei na El-Chan, o El-Chan se chamava Jara-Samba na época. Depois teve aquela mudança e foi pro El-Chan. Era com o Beto Jamaica, com o Padre Washington. Depois de um tour na casa dele, fomos com o Marcos Leite até a academia. Primeiro ele faz musculação, recrutando os músculos superiores para ganhar força e resistência. Depois da musculação, é hora de executar as técnicas do Jiu-Jitsu. O treino é puxado, porque ele quer trazer para casa mais uma medalha. Desta vez, do campeonato mundial que acontece ainda este ano no estado da Califórnia, nos Estados Unidos. Ele dá um show no tatame. São duas horas por dia de treinamento. A gente já viu um pouquinho do treinamento do Marcos. Agora eu queria saber, o Jiu-Jitsu recruta toda a musculatura? Prioriza qual? Explica para a gente como é que funciona. O Jiu-Jitsu, ele mexe com o seu corpo todinho, né? Na verdade, eu quando entrei no Jiu-Jitsu, eu pesava um pouco mais. Porque o Jiu-Jitsu tem atletas bem pesados, então eu pesava bem mais. E o Jiu-Jitsu, ele queima muita caloria e mexe com o seu corpo todo. Cabeça, perna, braço, tudo. Quais os exercícios que não podem faltar durante os treinos? No Jiu-Jitsu? É. Não existe. Todos são essenciais. E você falou que também o Jiu-Jitsu ajuda a mulher na prática da defesa pessoal. Sim, porque, um exemplo, a gente tem uma prática no Jiu-Jitsu que chama-se guarda fechada. Todo estrupador quer uma mulher de perna aberta e ali tem milhões de armadilhas para ele. Qual é o tipo que você dá para a mulher? Você estava mostrando ali que uma fraqueza do homem é, por exemplo, você... É, sim. A alma da defesa pessoal é usar o meu forte no teu fraco. Se você aperta meu pescoço, eu vou no teu olho. Eu não vou ter força para tirar a sua mão do meu pescoço, porque eu já estou sem A. Quem está ficando sem A sou eu. Então é meio forte no teu fraco. Verdade seja dita, os homens são mais fortes que as mulheres. Às vezes. Às vezes. Depende de quando você fala de força, porque do lado sentimental as mulheres são mais fortes. Agora mesmo tem uma atleta do MMA que foi assaltada e ela reagiu ao assalto e, na verdade, ela quebrou o marginal até tudo na porrada. E o promotor deu ordem de prisão para o atleta. Eu acho isso uma verdadeira injustiça. Ela que é a vítima. Foi legítima a defesa. E é uma mulher. Isso aí. Isso também atrapalha um pouco a questão da luta ser mais aceita na sociedade? Não, eu acho que não. Eu acho que o jiu-jitsu é bem aceito. Só precisa das pessoas que têm mais informação sobre o que é jiu-jitsu. E o que é jiu-jitsu? O que é jiu-jitsu? Não é só arte marcial. Jiu-jitsu é uma filosofia de vida. Jiu-jitsu tem disciplina alimentar, jiu-jitsu você mantém seu corpo em forma, jiu-jitsu você tem disciplina no tatame e fora do tatame. Você não vê um lutador de jiu-jitsu dizer que saiu na porrada aí a troca de nada. Você não vê um campeonato de jiu-jitsu precisar de policiamento. Futebol. E a gente vê também a campanha nos noticiários, alguns atletas de jiu-jitsu que também às vezes se exaltam e acabam usando as técnicas para um lado ruim. É, na verdade, não é bem assim que acontece não. Não estou defendendo os atletas das artes marciais não, mas olha bem, toda ação tem uma reação. Às vezes você grita no trânsito e o cara te dá um tiro. Da mesma forma, as pessoas, isso acontece com o ser humano, né? O homem, de modo geral, ele vem a dosar a sua agressividade a troco de nada. Então isso não é só no jiu-jitsu. E se você reparar bem, tem mais gente matando com arma aí do que lutador de arte marciais. Agora, com o professor Dini Guzmão, o ritmo foi mais intenso. Dini Guzmão Estou aqui de amadora porque o Marcos quer comandar a entrevista. Vai lá, Marcos, é com você. Não é não. É porque a gente tem, para ser campeão, tem que ter uma equipe técnica. A gente não ganha uma luta sozinha. Eu tenho o Wendel Alexander, o Ryan Alexander e o Jimmy Guzmão, que são assim os caras do jiu-jitsu em campo. E a gente vem treinando para ser o melhor do Mundial agora. Jimmy Guzmão, qual a expectativa desse cara aqui no próximo campeonato que ele tem na Califórnia? Esse cara aqui é fora de sério. Ele é dedicado, focado no que está fazendo. Então se ele repetir o que ele fez no Brasileiro, com certeza ele tem muitas chances de ser campeão também lá. E o que ele fez no Brasileiro? Cara, ele ganhou todo mundo. Inclusive ele me agradece até hoje por ter ensinado uma técnica que ele conseguiu aplicar no Brasileiro e sagrar campeão. Porque ele teve esse objetivo. Ô Jimmy, eu quero aprender, me ensina isso aí. Eu vejo que todos os campeonatos que você luta, você ganha os atletas nessa posição. Então eu quero aprender. E ia lá, todo dia me falava, vamos embora. Eu sou chato. E é chato. E eu, pô, vamos embora. Eu gosto de ensinar quem quer aprender. Então pra mim é gratificante. Ainda mais que ele conseguiu aplicar perfeitamente e sagrar campeão brasileiro. E se ele repetir esse mesmo foco, essa mesma determinação, com certeza ele vai ser campeão. Qual o ponto forte dele que você pode destacar aqui pra gente? O foco é a determinação dele, os seus objetivos, independente de ser da luta. Ele tem um cara focado que, quando bota uma coisa na cabeça, ele tem que ser o melhor. Eu conversei com ele lá na casa dele, ele falou que ele gosta de desafios também. Ele falou que ele gosta de lutar com pessoas de categoria com idades mais baixas que a dele. Que isso é um desafio muito grande. Tecnicamente, explica pra gente como que isso funciona. Se lutar com alguém da categoria dele, vai ser covardia. Ele tem que se desafiar. A gente vive desafio, né? Quanto maior for o desafio, mais gratificante é a vitória. Então ele tem esse objetivo aí e fico feliz por isso. Você falou de idade. Tem idade pra alguém começar na prática de jiu-jitsu? Criança pode fazer? No jiu-jitsu, tem idade pra começar. A idade mínima é de 4 anos de idade. Acima disso, pode ser qualquer idade. O Marcos tá indo pra Califórnia daqui a pouco. O que você disse pra ele? Eu quero pegar aqui, o Endorfina quer pegar essas suas palavras de incentivo, como técnico mesmo, pra ele. Queria que vocês olhassem agora, que você olhasse pra ele e falasse pra ele. Que você falaria minutos antes dele entrar no tatame, por exemplo, lá na Califórnia. Tu tá treinado, sabe o que você vai fazer. Confia nas suas técnicas. Não subestime seu adversário. E parte pra dentro. Eu sou um homem que eu aprendi uma coisa. Sábio é aquele que reconhece o limite da sua própria ignorância. Então, quando eu recebo esse tipo de conselho, eu absorvo. O Endorfina deseja sucesso, muita sorte pra vocês, muita técnica. E a gente depois vai contar os resultados positivos disso aí. E Marcos me desafiou e me ensinou técnicas de defesa pessoal. Mas, pra ter sucesso nos tatames, é preciso também uma preparação. Uma rotina alimentar é imprescindível para o aumento da performance e rendimento nos treinos. Tudo com orientação de uma profissional. Que alimentos você destacaria? Alimentos saudáveis, naturais? Ou pode ter algum industrializado, alguma suplementação? A preferência são alimentos naturais, como fontes limpas de carboidratos. Complexos de preferência, como alimentos integrais, aveia, farelos, sementes, pães integrais, batata doce, tubérculos em geral. E é isso. Você se considera um atleta disciplinado? Sim, sim, sim. Eu sempre digo que pra gente ser campeão, não é só. Tem que ter uma equipe por trás. Uma boa nutricionista, a Mariana vem me auxiliando aí. O Ender Alexander, Jimmy Guzmão, Rayan Alexander, né? Que são os mestres, os professores que me dão aquele... Pã! E me chama a atenção também, né? Por quê? Você fura a dieta? Não, eu não fura a dieta, não, mas é que às vezes eu... Furo a dieta. Faz parte, Mariane. Sim, faz parte, mas assim, a gente dribla aí, entra com novos recursos, balanceia a dieta e vamos. Afinal de contas, quem não fura a dieta, né? Tchau, 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 tchau.